E aí, príncipes e princesas, tudo bem, beleza? Bom, gente, no vídeo de hoje, esse vídeo mais de vlog, digamos assim, o que vocês vão acompanhar eu fazer. Nossa, eu... o português passou longe agora. Vocês vão me acompanhar para fazer um party da decoração para o Enquanto Jovem. Então, assim, gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nem o vídeo novo, me sigam lá no Instagram e bora para o vídeo. Lembrando que esse vídeo tem várias partes de vários dias, então, assim, eu vou ir... Vocês vão ir acompanhando certinho, na edição vai estar especificado, porque realmente foram vários dias, assim, loucura demais. Mas, enfim, gente, já estou com a compra aqui. E eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, o que vamos utilizar. Porque, assim, gente, eu fiquei responsável de fazer uma coisa e a Elô ficou responsável de fazer outra parte da decoração. Então, eu vou mostrar a minha parte para vocês. Vamos lá, gente. Eu vou utilizar papel compacte preto e EVA brilhoso. Opa! Gente, isso aqui vai ficar divino. E para isso, caixas. Caixas de sapatos, que eu ainda vou conseguir as caixas. Então, assim, gente, eu acho que vocês vão gostar. Então, assim, bora deixar bastante like, gente. E, gente, só fazendo um adendo, nesse vídeo não vai ter só as coisas da caixa. Vai ter algumas coisas de... De vídeo, de edu coração, tipo assim, que a gente fez, sabe? Então, assim... Teremos conteúdo duplo, ou triplo, nesse vídeo. Isso é muito interessante, gente. Vocês vão gostar bastante. Então, na verdade, era só isso mesmo que eu queria informar vocês. Porque não vai ser só o vídeo das caixas nesse vídeo. Enfim. Gente, eu estou aqui na minha casa agora. Sejam bem-vindos à My House. E eu estou aqui com caixas e várias caixas de sapato. Que é o que a gente vai utilizar. Tudo bom. No painel que eu fiquei responsável para fazer. E, bom, temos aqui as caixas. Essas caixas aqui, na verdade, não são de sapato. A gente foi lá no mercado. Então, eu pedi para o moço. E ele deu. E, enfim, tenho outras caixas de sapato aqui. E, na verdade, hoje eu vou receber mais três caixas. E eu vou testar. Ver se fica melhor com a caixa de sapato. Se fica melhor com essas caixas aqui. Enfim, gente. Vai ficar muito incrível. Muito legal. Então, assim. Vocês vão acompanhar todo o processo de encapar as caixas. De montar. De recortar as letras. Enfim. Basicamente é isso. Está quase tudo pronto. No dia que eu estou gravando este vídeo. Está faltando duas semanas para os jovens. Então, assim, gente. A gente está correndo muito. Muito, 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 muito. Porque é muita coisa para fazer, gente. Então, é isso. Espero que vocês gostem muito, gente. Então, bora. Gente. Então. Vocês nem acreditam, gente. Eu fui para o colégio. E como a minha mãe que ia me ajudar neste processo. Quando eu cheguei do colégio. Ela já tinha feito. Então, assim, gente. Ficou assim. As caixas encapadinhas. E agora eu vou fazer o quê? Vou colar as letras. E vocês vão me acompanhar neste processo de colar as letras. Eu vou colar com cola quente. Enfim. Como eu estava dizendo. Nossa. Misturei os assuntos, né? Enfim. Eu vou colar com cola quente. E é isso. Então, assim. Minha mãe já tinha encapado as caixas. E já tinha feito os moldes das letras. Então, assim. Literalmente. Ela fez todo o serviço. Fiquei, tipo. Mãe. Mas, enfim. Ela facilitou muito a nossa vida. A minha vida, no caso, né? Porque eu estava responsável disso. E esses são os moldes, ó. Das letras. Gente. Vai ficar muito incrível. Depois que ficar pronto. Vocês vão entender melhor. Aí vocês vão acompanhar melhor. E aí vocês vão vendo aí o que vocês estão achando. Finalizei. Agora eu vou montar aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que vai ficar. Vou vir aqui na luz. Pra ser melhor a gente enxergar. Acho que aqui nessa parede vai. Então, vamos lá, gente. Vou começar a montagem. Seção das caixas finalizada. Agora a gente vai começar com o cartaz. O cartaz, ele funciona assim. Em tamanho real. Tá vendo esse banner aí? Então, este banner imprimimos em tamanho real. E agora a gente vai montar ele. Pocinho. Agora o que a gente faz? A gente recorta e cola. E sim. A gente tirou as outras partes. A gente deixou só noite do colorido. Pra ser mais, sabe? Um negócio mais clean. Mas eu tô gravando de um jeito bem horrível, né? Mas enfim, gente. Vamos pegar a tesoura. E a cola. Bora lá. Ó, backstage. É backstage? É backstage que fala? Bastidores. Bastidores. Ah, moleque, nós tá tudo reunido aqui pra um ritual, né? Tá amarrado. Não parece? Olha aqui. Todo mundo no escuro. Bota o baluco aqui no meio. Bota, bota, bota no meio. Bota o Victor, cara. Ai, ficou tão lindo, tô apaixonado. Ficou maravilhoso. Agora, ó, tipo assim, é de acordo com os rolê, é cinco celulares. Entendeu? Você tá realmente gravando? Todo. Pô, do céu. Pô, do céu. Então tá bom. Fechou, gente. Valeu. Fechou? Obrigada, gente. Cachê fica lá embaixo. Cachê? Cachê, 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 o quê? Gente, ficou muito boa, cara. Não, a gente arrasa, tá? A gente arrasa. Agora sim, gente. E já nesse gancho já vou finalizar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso que vocês viram e acompanharam neste vídeo aqui. Se vocês quiserem que a gente faça pro próximo encontro mais vídeos, mais coisas assim relacionadas. Gente, deixe muito like, sério. Bombardeia esse vídeo porque a gente vai trazer mais conteúdo pra vocês neste estilo. Então assim, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma